O fim de semana foi de mobilização para os donos de pets em Santana do Paraíso. Isso porque uma campanha de vacinação antirrábica foi realizada na cidade. Aí ó, aí ó, é contra a raiva, né? É a antirrábica. O alcance aos animais das áreas urbanas e rural foi o foco, né? A reportagem está aqui, pode balançar. Os cães do Francisco foram um dos primeiros a serem vacinados neste ponto estratégico montado no bairro industrial. Ele conta que sempre busca manter a vacinação dos pets em dia. Tem que cuidar deles porque senão as doenças chegam e a gente acaba perdendo os cachorros da gente, né? As crianças gostam muito, aí a gente acaba que tem que cuidar bastante deles, né? Companheiro da gente. Segundo a veterinária do setor de zoonoses da Prefeitura de Santana do Paraíso, hoje em dia os proprietários de cães e gatos estão mais conscientizados quanto à importância da vacinação antirrábica. Devido também o ano de 2023, acontecer casos, né? Confirmados de pessoas com raiva, então as pessoas estão tendo mais consciência. Antes era um negócio que era mais complicado a gente abordar a pessoa, tinha que ter todo um bate-papo. Hoje não, hoje a população já procura o setor para vacina e isso é muito legal. Outra estratégia de vacinação é a forma volante, tanto na área urbana quanto rural. Nós começamos na segunda-feira dessa semana, nós iniciamos na zona rural, um pouco pelo nível de prevalência, né? Da doença, de contaminação em zona rural. Então a gente começa na zona rural com equipes volante, que é de casa em casa, e vamos atingindo os bairros da zona urbana. Centro, veraneio, industrial e até o final do município que é o bairro Cidade Nova. Serão mais três ações do dia D de vacinação antirrábica aqui em Santana do Paraíso, dias 22, 29 e 6 de julho. O objetivo é imunizar cães e gatos acima de três meses contra a raiva animal, que é considerada uma doença grave. Pode acontecer através de arranhadura, mordedura de cães e gatos, é mais comum, né? Em humanos e morcegos também. É uma contaminação comum aí da gente encontrar, principalmente em zona rural. Em primeiro lugar é amor, né? A gente tem que trazer para cuidar dos animais, igual a gente cuida dos filhos quando é pequeno, né? Aí eu tenho ela com uma filhinha. Aí para mim é bom para a saúde dela, em primeiro lugar também. Para a saúde da gente também, né? Que convive com eles, né? O resgate também, igual esse aqui é resgatado. Eu fiz todo o cuidado, porque ele tinha sarna. E tipo assim, nunca deixo de vacinar, porque a saúde deles é em primeiro lugar, né? É isso aí, saúde em primeiro lugar.